Ele é um dos jogadores mais malucos da história, e temido por qualquer atacante. O ex-zagueiro do Real Madrid, Pepe, está atuando pelo Porto atualmente, e pode tomar uma punição de até dois anos longe dos gramados, depois do que aconteceu durante um clássico português, entre Porto e Sporting, dois dos maiores times e que estão atualmente brigando na ponta da tabela da Liga Portuguesa. O duelo aconteceu em 11 de fevereiro de 2022. O jogo foi disputado palmo a palmo, e mesmo com uma vantagem na tabela, o Porto estava com seus principais jogadores dentro de campo. Mas ainda assim, virou um Sporting abrindo dois gols de vantagem no placar. Na parte final do jogo, o time de Porto conseguiu se reencontrar e foi em busca ao menos de igualar esse placar. O jogo acabou em um empate, mas o que aconteceu dentro do campo não foi o que realmente chamou a atenção, e sim o que aconteceu depois da partida. Cinco jogadores foram expulsos. Simplesmente a metade de um time tomou o cartão vermelho. Só que somente um com a bola rolando. O resto foi tudo fruto de uma confusão generalizada que aconteceu depois do apito final. Fechou o tempo e todos os jogadores se envolveram naquela confusão. E eu não sei se você conhece bem o menino Pepe, mas ele era o tipo de zagueiro que descia o sarrafo sem dó, e mesclava entre bater e chegar firme na bola. O que confundia completamente a cabeça dos árbitros, e a única coisa que restava era prestar muita atenção em todos os lances do cara. O Sérgio Ramos, nessa época, era quem fazia o balanço e mantinha o karma da zaga em dia. Parece que ele guardava as maiores machadadas para os maiores jogos. Dificilmente ele passava batido por um El Clássico. Sem se enroscar, ou encarar, xingar, ou simplesmente dar uma pancadinha de leve em algum jogador do Barça. Ele mesmo chegou a declarar que adorava jogar contra o Messi. Vocês sabem porquê, né? Porém, tenho certeza de que esse sentimento não é nada recíproco, e o argentino não deve gostar tanto assim de jogar contra ele. E agora, voltando a jogar no país em que é naturalizado, Portugal, diante de um clássico no Estádio do Dragão lotado, rola uma briga e o que mais poderia acontecer? Como bem já conhecemos o veterano de guerra, já dá pra imaginar que ele jamais ficaria de fora de uma confusão dessas. Pelo menos é isso que esperamos dele. Um dos únicos jogadores do futebol mundial que tem o poder mágico de fazer uma simples brasa se tornar uma fogueira gigante. Seu histórico no futebol fala por si só. O jogo, que começou tranquilo, terminou com o placar apertado e acabou em confusão, é o cenário perfeito pra Pepe agir. E enquanto os jogadores estavam no meio do bolo e brigando entre si, distraídos, Pepe foi flagrado dando uma bicuda no diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, que logo após denunciou o ato e segundo o regulamento do campeonato português, isso é considerado conduta violenta e ato antidesportivo. E por isso, o capitão do Porto pode sofrer uma sanção grave. E agora, com 38 anos, o cara que é uma lenda do futebol, pode ser punido e ficar até dois anos afastado dos gramados. Mas não acaba por aí. Nesse mesmo jogo, Pepe foi flagrado com uma bala. Sim, uma munição de arma dentro da sua meia. Mas o que essa bala estava fazendo dentro da meia do cara? Ao que tudo indica, essa bala foi jogada por alguém que estava na arquibancada para dentro do campo. Não sabemos se foi algum tipo de ameaça ou simplesmente uma ação aleatória de um torcedor. Pepe imediatamente, quando viu o projétil caindo no gramado, guardou ele dentro de sua meia para esconder da arbitragem. Mas nem tudo ocorreu como planejado. Os adversários viram e o lateral direito, Ricardo Sgaio, alertou incessantemente o juiz até que ele notasse o que estava acontecendo. Mas o árbitro achou que era somente uma tentativa de prejudicar o adversário ou algo assim. E acabou dando um cartão amarelo para o lateral direito. Mas momentos depois, quando o árbitro da partida viu que o que Ricardo estava protestando era real, Pepe teve que entregar a bala para ele. E até agora estamos sem entender o real motivo do zagueiro ter guardado a bala na meia. Talvez possa ter sido para proteger o clube do seu coração e que o acolheu mesmo com uma idade um pouco avançada. Até porque, com a descoberta do que aconteceu, pode ser aplicada uma punição grave ao estádio do dragão e ao porto. E eles podem ficar sem receber jogos por um bom período de tempo. O que seria uma tragédia para o clube, pois uma das maiores forças é o seu mando de campo. Pois é, o vilão tentou dar uma de herói, mas não foi dessa vez. E se você gostou dessa história, e assim como o Pepe quiser vestir as cores do porto, já está disponível lá na New Foot. É o primeiro link da descrição. E se você não quiser ser um vira-casaca igual o Pepe, que se naturalizou português, também tem a da seleção brasileira. Corre lá e aproveita o desconto com o cupom J10. Deixa aí nos comentários se você conhece algum zagueiro mais maluco que esse Pepe. Eu, sinceramente, não conheço. E se você gostou de fato do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não ficar por fora de nada. Se você também quiser ver a história que mais de um milhão de pessoas viram sobre Alicia Leman e Douglas Luiz, só clicar no card acima. E se você quiser saber mais sobre como Benzema e Vinícius Júnior se tornaram a dupla mais temida da Europa, só clicar no card abaixo. Eu sou o JR e vou indo nessa. Aquele abraço e tchau!